Galera, aqui mais um vídeo de Janderson Galera, só mais uma pergunta Quem não deixar o like e se inscrever no canal Você vai perder 100 mil de inscritos Então se eu fosse vocês deixavam o like e se inscreviam no meu canal E ó, tem muitos poucos fãs Então vocês deixavam o like e se inscreviam no canal Então, bora para o vídeo Galera, eu estou andando aqui faz muitas horas E até agora eu não chego, gente, navio Eu andei aqui, desde a primeira visada eu tinha que sair da minha casa Tá de brincadeira, né mundo? Galera, então Ó Vamos tentar Eu acho que eu vou caminhar isso aqui tudo, galera Eu acho que eu vou pegar uma madeira para... Já tem uma ideia, galera Eu posso fazer isso em todos os lugares Galera, eu vou... Sabe fazer o que? Eu vou fazer uma casa na arveirinha Então, deixa eu ir aqui em cima pegar a madeira Eu vou ter que escolher a casa perfeita Eu acho que, gente Eu acho que eu vou tentar fazer uma casinha de terra Por enquanto, não é? Por enquanto que eu só estou aventurando por aqui Por aqui Eu... Só fico passando de boa Deixa eu me mirar uma madeira aqui E aí eu vou mostrar a nossa casinha de terra Então, galera Eu não vou mostrar a nossa casinha de terra De... Oh, guerra não, né? Que tal ser de guerra mesmo, galera? E aí todos os zumbis que tem que estar aí lá Eles não vão conseguir chegar perto Porque vai ser uma casa de re... De... Esqueci de... Guerra Não é? Então, deixa eu... Custa uma porta E ativado Seis Quatro E... Guia Desativado Alternado Desativado Gente, essa voz é muito ruim Não sei quem é que foi que colocou aqui essa voz Guia Desativado Desativado Seis Cinco 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 Quinze Vinte 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 Galera Quem colocou isso aqui? Vinte Vinte Tem algum inscrito que eu sei, não foi? Vinte Vinte Fechar Colocar Vou colocar a craft table aqui Vamos ver Guia Ativado Quatro Guia Ativado Dois Dois Fechar Bom, galera Agora A gente vai construir a casinha Então, galera Eu acho que a gente pode fazer uma casinha Dentro da terra O que vocês acham? Eu já sei que vocês também vão fazer uma mal ideia Uma mal ideia Mas, galera A gente tem que construir uma coisa Alguma coisa Ou Alguma coisa para a gente sobreviver A gente vai ter que sobreviver Até Três noites Então, galera Vocês tem que me ajudar A sobreviver A duas noites O que quer dizer? Três noites, né? Galera Eu acho que eu tenho uma ideia O plano O nosso antigo plano Eu acho que ele ia dar certo Então Ai Galera Ai Eu acho que ia sair Vamos lá Vamos lá, galera Eu acho que deve ter Ai Ai, galera Ai, gente Isso doeu Mas o marido tem que acabar Ai, eu acho que ia sair Bora Pegar um pouquinho de terra Para a gente construir a nossa casinha Como é que, gente? Eu não estou mais aguentando Eu estou me machucando Ai Ainda do machucado Ainda está doendo Os machucados Isso já podia ser mentira, né? Eu mal começo O vídeo Eu já estou me machucando, gente Eu quero construir uma casa Eu tenho preguiça Mas eu vou construir Eu prometo para vocês Com vocês aqui Eu não tenho preguiça Então Ó Vamos tentar pegar uma De terra Gente, a manhã a gente E tenta construir, tá bom? Então Então Então, galera A gente já está começando E eu não vou ficar aqui De bobeira A gente vai Ai, meu chique Está de brincadeira Comigo, né, gente? Ó Agora Agora eu só sei me machucar Eu Gente Fazendo um favor Gente Vocês têm que me ajudar Ó Bora Galeria Calma Antes era a minha sorte Eu tinha duas pazinhas Galera Eu acho que A gente vai ter que fazer uma coisa Ah não, a lua não Gente, a lua não pode ser Não pode ser a lua Não, não, não Galera Hoje Eu construí uma armadilha Não sei se você está vendo com o meu cabeção E ninguém está vindo Então galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Então Adeus No próximo vídeo a gente vai fazer No próximo vídeo a gente vai fazer Um portal para outro Minecraft Que dá para jogar no Criativo No próximo vídeo a gente vai fazer No próximo vídeo a gente vai fazer